Música Fala pessoal, eu sou o Samuel Aldora, mais uma vez falando de matemática com vocês. Chegamos em nossa décima aula dessa maratona de estudos e é um prazer imenso estar com vocês durante esse período. Quero mandar um abraço para todos vocês que nos acompanham desde a primeira aula. Então gente, hoje em nossa aula 10 nós queremos propor um desafio a vocês. E aí eu espero que todos vocês solucionem esse desafio, participem e esse desafio estará lá no formulário das atividades dos desafios de vocês. Aguardo a resolução e a participação de cada um de vocês. Lembrando que o nosso componente curricular é matemática e que essa aula tem como público-alvo vocês alunos do oitavo ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje nós iremos falar sobre juros simples. Já falamos sobre porcentagem, já falamos do fator aumento e do fator redução. E aí agora nós vamos falar sobre juros simples. Então gente, o objetivo dessa aula é analisar situações em que acontecem lucro ou prejuízo. Calculando juros simples. Você já ouviu falar sobre juros? Você sabe o que é juros? Você já ouviu falar que há juros simples e juros compostos? Você sabe qual é a diferença entre juros simples e juros compostos? Já ouviu alguém dizer que paga uma taxa de juros muito alta ou muito baixa? Pois é, nessa aula de hoje nós iremos falar sobre juros. Iremos mostrar para vocês no dia a dia onde nós pagamos juros. Iremos também mostrar nessa aula de hoje no setor comercial do nosso cotidiano, quando nós pagamos juros, quando é mais viável comprar vista ou a prazo, quais as vantagens que se tem de comprar vista e não parcelar. Então tudo isso nós iremos falar em nossa aula de hoje. Portanto, não saia daí e nos acompanhe. Mas antes de iniciarmos nossa aula, nós iremos solucionar o desafio proposto na aula anterior, aula nova. E esse desafio consiste em... Isabel foi a uma loja de roupas e ao entrar viu um anúncio com as promoções do dia. Para aproveitar a promoção, Isabel comprou duas peças que custavam R$ 60,00 cada. E obteve um desconto de 30% do valor total. Determine o valor que a Isabel economizou com a promoção. E aí? De que forma você solucionou esse problema? Quais as habilidades você usou para solucionar esse problema? Vamos juntos solucionar esse problema para vermos quais habilidades nós podemos explorar. Portanto, nesse caso, devemos iniciar analisando o seguinte. Ela comprou duas peças que custavam R$ 60,00 cada. Se custava R$ 60,00 cada, as duas custavam R$ 120,00. Portanto, nós iremos entender que R$ 120,00 era o valor total que a Isabel iria pagar se não tivesse um desconto. E aí nós vamos comparar a R$ 100,00. Estamos usando a regra de 3 simples. Na aula anterior, vocês viram como calcular a porcentagem. Usando a regra de 3 simples ou usando o produto de decimais. Então, R$ 120,00 é o valor total que a Isabel iria pagar por essas duas blusas se ela não obtivesse um desconto de 30%. Mas aí, como ela obteve um desconto de 30%, ela não pagou o 100%, o R$ 120,00. E aí ele quer saber o seguinte. Qual o valor que a Isabel economizou com a promoção? Olha, se ele quer saber quanto ela economizou, ele quer saber o seguinte. Quanto é 30% de R$ 120,00? Aí nós vamos escrever aqui. Assim como o X está para 30%. Lembre-se, abaixo colocamos os valores relativos à porcentagem e acima os valores relativos a números da qual nós estamos procurando em relação ao problema. Eu posso aqui cortar um zero acima e um zero abaixo. Vai ficar 12 está para 10. Assim como o X está para 30. A regra de 3 simples consiste em multiplicar meios vezes extremos. Então, fica 10 vezes X é 10X. E fica também 12 vezes 30 é 360. Estamos dizendo que 10X é igual a 360. Portanto, eu posso pegar o 10 que está multiplicando e passar dividindo. Ficaremos com X é igual a 360 dividido por 10. 360 dividido por 10, X é igual a 36. Então, nós estamos dizendo que 30% de R$ 120,00 é R$ 36,00. Ou seja, nós estamos dizendo que Isabel economizou R$ 36,00 ao pagar as duas blusas à vista. E aí, com esse exemplo de Isabel, já deu para você ter uma ideia de que comprar à vista, muitas das vezes é muito vantajoso, aqui Isabel economizou R$ 36,00. Ela economizou mais que metade do valor de uma blusa. Vamos analisar um outro probleminha aqui. Esse probleminha consiste em calculando lucro ou prejuízo. Então, o que nós vamos fazer aqui com esse exemplo é o que todo comerciante faz. Eu, por exemplo, que sou comerciante, tenho loja, eu calculo lucro e prejuízo aplicando porcentagem. Eu analiso por quando eu posso vender o produto em relação ao valor que eu comprei, aplicando ali em cima uma taxa percentual de lucro, para que eu não venha obter uma taxa percentual de prejuízo. Então, o que nós iremos fazer aqui é o que todo comerciante faz. Então, ele consiste em... Daniel vende fruta em sua loja. O quadro abaixo mostra o preço que ele compra o quilograma de cada fruta. Sabendo que ele pretende colocar o preço de venda 40% acima do preço de custo. Ajuda, então, Liel a completar a tabela de preços. Ou seja, aqui nós temos a tabela de preço das frutas que Daniel compra, mas ele precisa preencher a parte relativa à venda. Vamos ajudar Daniel a preencher essa tabela? Então, nós iremos explorar a habilidade da porcentagem. Então, a solução desse problema consiste em... Primeiro, nós iremos acrescentar no valor de compra o fator aumento. Esse fator aumento representa o lucro que ele vai obter. Esse fator aumento é a taxa percentual de 40%. Nós podemos transformar em decimais. E aí, vocês sabem que 40% é 40 centésimos, ou 40 está para 100. E aí, o 1 aqui é o inteiro, que é o 100%. É sempre o inteiro. Nós iremos passar a ter 1 inteiro mais 0,40, que é 40 centésimos, que é o fator aumento. Quando somado, nós teríamos um fator de 1,40. Esse é o fator aumento. Em cima do valor que ele pagou, nós iremos adicionar esse fator aumento. E aí, nós iremos calcular, por exemplo, o valor de venda da maçã, assim. Nós temos 1,40, o fator aumento, multiplicado por 3,50, que é o valor de compra. Resulta em R$ 4,90. Ou seja, olha o que estamos dizendo. Nós estamos dizendo que um objeto comprado por 3,50, Se nós colocarmos em cima desse valor, 40%, nós passaremos a ter R$ 4,90. Então, ele vai vender a maçã por R$ 4,90, obtendo um lucro de 40%. Já a pera, ele vai ter também o fator aumento, porque é único nesse caso, 1,40, multiplicado por 4. E aí, nós passamos a ter R$ 5,60. Olha o que estamos entendendo aqui. Primeiro, estamos entendendo o fator aumento, que representa o lucro, 40% em taxa percentual. Depois, nós temos que, ao adicionar o fator aumento ao valor de compra, passou a ter R$ 5,60, que é o preço de venda. Depois, nós temos a laranja. O preço de venda passa a ser R$ 1,40, que é o fator aumento, multiplicado por R$ 2,50, que é o valor de compra. Ele passa a ter, no final, R$ 3,50 o quilograma da laranja. E aí, nós temos a abacaxi, que é a abacaxi, o preço de venda passará a ser R$ 1,40, que é o fator aumento, multiplicado por R$ 2,00, que é o valor de compra. Passa a ser vendido por R$ 2,80. Por último, nós temos a banana, que tem preço de venda igual a R$ 1,40 do fator aumento, multiplicado por R$ 3,00, que é o valor de compra. Passa a ser vendida por R$ 4,20. E aí, gente, ficou claro para vocês o quanto é importante estudarmos essa questão de porcentagem? Aplicarmos o fator aumento em relação a produtos que serão vendidos? Vocês compreendem que cada comerciante, ao comprar produto para revender em seu estabelecimento, ele explora essas ideias ou habilidades da porcentagem e também aplica o fator aumento para que ele possa retirar o valor relativo às despesas de translado daquele produto quanto ao lucro que ele vai obter por investir o seu valor ali. Vamos continuar? Então, agora nós vamos falar de juros, especificamente juros simples. Vamos definir o que é juros. Olha, juros é toda compensação em dinheiro que se paga ou que se recebe pela quantia em dinheiro que se empresta. Você já ouviu alguém dizer assim, me empreste R$ 10,00, eu pago com juros para você? Então, juros é aquela recompensa que alguém recebe ou que alguém paga por confiar ou ser confiado àquele valor. E aí, nesse caso, nós iremos trabalhar com juros simples. Então, para trabalharmos com juros, nós iremos trabalhar com alguns elementos. O capital, que é o dinheiro que você vai emprestar ou pegar emprestado. Nós temos também a taxa de juros, que é relativa ao aluguel do dinheiro. Nós temos também o montante, que é a soma do juro mais o capital. Mas também temos o tempo, porque o tempo é quem define o valor a ser pago. Por exemplo, um empréstimo com vencimento de dois meses, o juro será menor que um empréstimo com vencimento de quatro ou seis meses. Então, vamos solucionar aqui um problemazinho relativo a juros, especificamente a juros simples, que consiste em, Regina vai ao banco e faz um empréstimo de 12 mil reais por três meses com uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Qual a quantia que ela deverá pagar de juros e qual o total que a Regina terá de pagar no final do empréstimo. Então, primeiro nós vamos analisar o seguinte, aqui o período é mensal. Então, nós iremos calcular uma taxa de juros mensal em um período também mensal. Ou seja, se a taxa é de 3% ao mês, o tempo também tem que ser em mês. Que nesse caso, ele está dizendo que é por três meses. Se a unidade de tempo e a unidade de taxa percentual viesse diferente, precisávamos converter. Mas, em algum momento, a gente vai fazer isso. Então, solucionando esse problema, nós vamos entender o seguinte, X é igual a 3% de 12 mil. Quem é X? X é o valor que ela vai pagar de juros. Então, ele quer saber, nesse problema, quanto é 3% de 12 mil. 3% de 12 mil, em taxa percentual, primeiro esse 3%. Ele precisa ser dividido por 100. Por quê? Porque é que nós temos o simbolozinho de porcentagem, que significa 3 centésimos. Então, nós passaríamos a 3. X é igual a 3 centésimos multiplicado por 12 mil multiplicado por 3. E aí, você pode estar se perguntando, onde surgiu essas parcelas? Vamos ver. O 0,3, que é 3 centésimos, é a taxa percentual. Todas as vezes que vocês forem trabalhar com juros, deve ser feita essa transformação. Então, se aqui você tem 3%, vai trabalhar com esse fator de decimais, divida o 3%. Fica 3 centésimos. E multiplicado por 12 mil, 12 mil é o valor que ela pegou emprestado. Multiplicado por 3, esse 3 é o tempo em que o empréstimo vai durar. E aí, quando nós fizermos essa multiplicação, nós iremos encontrar o valor em reais que ela vai pagar de juros. Ela vai pagar 1.080 reais de juros. Portanto, para sabermos quanto ela vai pagar no final, basta nós somarmos 12 mil mais 1.080. 13.080. E aí, gente, estão compreendendo como calcular uma taxa de juros simples em relação a um valor em um determinado período de tempo? Aqui, nós estamos dizendo que é um valor de 12 mil. Para quem pegou emprestado, vai ter que pagar 1.080 de juros, se for 3 meses. E no total, pagará 13.800. Para quem emprestou, vai receber esse valor. Olha, para nós trabalharmos com juros simples, nós temos uma expressão algébrica que representa essa fórmula matemática. J é o juro, é igual a C, que é o capital, multiplicado por I, que é a taxa percentual, multiplicado por T, que é o tempo, dividido por 100. Em alguns momentos, vocês não irão encontrar dividido por 100. Mas também, no lugar de I, vai ter N, que é a taxa unitária, já dividido. Então, tanto faz você trabalhar com I dividido por 100, quanto por N, já dividido por 100. E aí, vamos entender esse probleminha. Altemar é funcionário público municipal. Para essa modalidade, o seu banco oferece vantagens na modalidade de aplicações financeiras. Ele optou por um investimento a uma taxa de 12% ao ano, por durante 3 anos. Que eles rendem R$ 1.800 ao ano. Qual o valor aplicado por Altemar e quanto ele recebeu de juros no final da aplicação. Olha, o que estamos querendo saber aqui? Uma determinada pessoa, nesse caso Altemar, que foi ao banco e emprestou ao banco R$ 12.000,00. Chamada de aplicação. Nessa aplicação, o banco de Altemar irá lhe pagar uma taxa percentual de 12% ao ano. Ou seja, a cada ano que o dinheiro de Altemar fica lá investido, ele vai receber 12% de juros em relação àquele empréstimo. Como o Altemar optou somente por 3 anos, ele recebia R$ 1.800 por ano de juros. Então, o que o problema quer saber é, qual o valor que Altemar aplicou a uma taxa de 12% durante 3 anos para lhe render por ano R$ 1.800. E também, quanto ele recebeu de juros no final da aplicação. Então, vamos aplicar a fórmula de calcular juros simples? J é igual a C vezes I vezes T. Lembre-se, J é o juro, C é o capital, I é a taxa percentual que tem o tempo. Mas, no problema de Altemar, nós já temos o juro que ele recebe mensal. Esse juro vai ser igual a um capital vezes uma taxa vezes um tempo. E aí, o capital nós não temos, a taxa é 12 centésimos. Veja que aqui eu já dividi, justamente porque aqui eu coloquei 100 abaixo. Então, 12 centésimos multiplicado por 1. Por que por 1? Se o problema está dizendo que foram 3 anos. Por que? A cada 1 ano ele recebe 1.800 de julho. Então, quando nós desenvolvermos essa equação do primeiro grau, nós ficaremos com... 1.800 é igual a 12 centésimos vezes C, vezes o capital. Passaremos o 12 centésimo, que está no segundo membro, multiplicando para o primeiro membro, dividindo. E aí, quando nós dividirmos o 1.800 por 12 centésimos, nós encontraremos 15 mil. Nós estamos dizendo que Altemar, ele aplicou no banco dele 15 mil reais, a uma taxa de juro percentual de 12%, lhes rendendo mensalmente 1.800 de juros. E aí, você entendeu essa ideia de calcular juros simples? Se houver dificuldades em compreender, pause o vídeo, volte do início, reveja a aula. Se houver necessidade de entrar em contato conosco para solucionar um problema, pode entrar em contato conosco. Estamos à sua disposição. Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Um forte abraço, até o próximo encontro. Não esqueça do desafio proposto lá no formulário. Tanto o desafio de nossa aula, quanto o desafio da aula 10. Um forte abraço e até o próximo encontro. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.